Descubra quem é o Penetra. 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 Tem que ter cuidado. Gênio, você não vai acreditar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Que brum. Mexa comigo que eu... Eu conserto. Ah, Gênio. Acho melhor você contar pro seu pai. Faz bem gostar de Chamito. Paz, o melhor plano de saúde do Brasil, vai estar agora presente em todos os municípios do Estado. Vocês vão ver que um grande tocador de obras pode ser também um grande tocador de projetos sociais. Delfos, uma luz para te guiar. O Mago, um centro místico para melhores caminhos indicar. No 0900-788-056, estão as místicas do Delfos, que através da numerologia, tarô e dos anjos, ajudam você a encontrar conselhos e caminhos para questões de amor, negócios ou saúde. Diz que Delfos, 0900-788-056, faça parte do bem-sucedido Mundo de Amigos do Delfos e conte sempre conosco. Paz, o melhor plano de saúde do Brasil, vai estar agora presente em todos os municípios do Estado. Vocês vão ver que um grande tocador de obras pode ser também um grande tocador de projetos sociais. Planeta Xuxa Querem ouvir música? Daniel comanda a festa com Gianni Giovanni, Cristiane Rao, Roberta Miranda, Sandy Júnior e os sucessos de Vini, Teninha e Terra Samba. Neste domingo, meio-dia, Planeta Xuxa. Angel Me Tem sereia na rede Angel Me Meu bem-querer Você me fez acreditar num namoro que nunca existiu. Juliano, não perdoa as armações de Lívia e perde a cabeça. Eu odeio você, Juliano, eu odeio! Hoje, sete da noite, meu bem-querer. Lembra do tempo da inflação? É, olhando o passado que a gente dá valor ao que tem hoje. Feijão Carioca Novo Eudoro Quem derrubou a inflação vai vencer o desemprego. Fernando Henrique, presidência. Você tem uma canetinha pra emprestar? Pra quê? Pra não dar seu telefone. Claro! A nova sandalinha, Angelica, vem com essa mochilinha. E eu cortei com uma caneta aqui dentro. Hum, deixa eu ver... Batom... Esmalte... Material de mergulho... Meu cachorro... Chegou Angel Bag, a sandalinha que carrega com ela esta mochilinha. Achei! Quando a gente procura, é sempre a última coisa. O PRONO é ordem, disciplina, coragem, convicção. O PRONO é o respeito à vida, à família, aos princípios cristãos. Deputada Federal, 5650, meu nome é Avanir. No Estado de São Paulo, falta escola, falta dinheiro, falta emprego, falta comida, falta vergonha em nossos dirigentes. Meu nome é Paz, 5655. Delfos, uma luz para te guiar. O Mago, um centro místico para melhores caminhos indicar. No 0900-788-056, estão as místicas do Delfos, que através da numerologia, tarô e dos anjos, ajudam você a encontrar conselhos e caminhos para questões de amor, negócios ou saúde. Diz que Delfos, 0900-788-056, faça parte do bem-sucedido Mundo de Amigos do Delfos e conte sempre conosco. Uma turma que afura confusão. Agora vamos ver o desenho animado. Animado, Berno! O Salvador da Pátria, penúltimo capítulo. Bárbara, jogando o casamento com Severo para o alto. Mas eu estou indo embora. Eu vou deixar vocês, vou deixar tudo aqui completamente. O Salvador da Pátria, penúltimo capítulo. Nesta quinta, em Vale a Pena Ver de Novo. Sérgio Bueno, presidente. Sou candidato à presidência da república pelo Partido Social Cristão. Em nosso programa de governo, a geração de empregos, a educação, a saúde e a previdência social são prioridades fundamentais. Barrados no baile, as aventuras de uma galera que não cansa de curtir a vida. Neste sábado, três da tarde, Barrados no Baile. Este é um homem acostumado a enfrentar desafios. Aos cinco anos perdeu o pai. Com dez, começou a trabalhar. Estudou e trabalhou para sustentar a família. Formou-se em direito. Com 32 anos, governou uma cidade cheia de problemas. Moralizou a prefeitura, mudou a cara da cidade e a vida das pessoas. E agora, está pronto para enfrentar o seu maior desafio. Ser o melhor governador para São Paulo. Futebol 98. Campeonato Brasileiro. Neste sábado, quatro da tarde. Grêmio e Palmeiras. Um super desafio. Ao vivo. Neste sábado, quatro da tarde. Futebol 98. Toma não para governador. Emprego para o trabalhador. João Batal para governador. Emprego para o trabalhador. Olha aí quem já chegou fazendo samba com amor. Uma dança tão gostosa, arrepiando em Salvador. Aquele que não tem mão do bar. Sambaia 98. Um CD que vai animar a galera. Um lançamento Globo Polidor. Já à venda. Então prove aí. Solidarismo é esperança da vida com fraternidade. Está nascendo um novo partido. Partido da solidariedade. Seja solidário. No Globo Repórter. A natureza fascinante na terra das baleias assassinas. A força e a beleza da orca. Um dos animais mais inteligentes do planeta. Você vai ver como ela é capaz de reconhecer até a foto de outra baleia. Por que esse imenso mamífero gosta tanto de se aproximar de bebês? E a conversa das baleias assassinas. Como se comunicam os maiores predadores do oceano? Nesta sexta, no Globo Repórter. Ângel Mi. O Enigma das Seis Frases. Ângel Mi. 4 por 4. A emocionante guerra de casais está de volta. Tatiana. Uma tímida secretária. Que só queria levar Fortunato para o altar. Você está com medo da gente ficar junto, Fortunato? Chega de medo. Mas quando estava tudo certo, acabou abandonada na porta da igreja. E agora, só pensa em vingança. A minha Nossa Senhora da Aparecida, como eu ia gostar de dar uma furra nele. 4 por 4. Um grande sucesso. De volta a partir desta segunda. Em Vale a Pena Ver de Novo. Você deve estar se perguntando, por que eu quero ser governadora do Estado? É simples. É porque eu quero ter a ferramenta para melhorar a qualidade de vida aqui no Estado de São Paulo. Esse é o cetáxio da família. Nossa, não está chato esse que pode ser. E agora? O que a gente faz? Precisamos de alguma coisa especial. Então, sabor especial de Nestlé Snowflakes. Um cereal super crocante, coberto de açúcar com o meu top especial. Queremos mais! Ok, um pouco mais. Mais sabor. É mais diversão. Mais sabor, mais diversão. Nestlé Snowflakes. É sempre mais! Você deve estar se perguntando, por que eu quero ser governadora do Estado? É simples. É porque eu quero ter a ferramenta para melhorar a qualidade de vida aqui no Estado de São Paulo. Um festival de música agitando a academia. Nesta quinta, cinco e meia da tarde, Malhação. Oi! O Fantástico Circo Vostok, em Campinas, no Taquarau. De terça a sexta, geral, três reais. Adulto paga meia em qualquer localidade. Preço único para adultos ou crianças, nas sessões de terça a sexta, às 21 horas. O Circo do Povo para o Povo. O Vostok é garantia de um bom espetáculo. Pague seu ingresso com cheque ou cartão de crédito. Grande estacionamento fiscalizado no local. Esperamos vocês no circo, hein? Tchau! Você deve estar se perguntando, por que eu quero ser governadora do Estado? É simples. É porque eu quero ter a ferramenta para melhorar a qualidade de vida aqui no Estado de São Paulo. Hoje no Video Show, Flávia Alessandra aprende o ofício de rendeira. Os bastidores de mais um episódio do Você Decide. E a moda da atriz Cláudia Rodrigues. A 1h45 da tarde, eu estou aqui, esperando você. Ângel Lee Até a próxima. E aí E aí